Olá amigos, novamente aqui, dessa vez mostrar a minha manopla do infinito, caseira. Ela é montada com um ralador velho que eu acabei conseguindo e com chapas de metal de panelas velhas. Parece ridículo e tudo, tipo, ah, vai ralar um negócio aí pra tua mãe? É, fica muito nessa piada. Mas, diferente de muitas aí, a minha é funcional. Tanto que também ela faz parte da minha armadura, que eu montei em medieval. Ela, dá uma aliada só. Os dedos articulados. Ela possui uma parte que dá pra dar um soco na cara de alguém, é sério. Eu já testei isso daqui em coisas macias e realmente ela dá um, se der um soco, machuca. Algumas lâminas que eu acrescentei e apenas os enfeites aqui que eu pus. Mas, isso é de menos desses enfeites. Ó, bem útil. Encaixa perfeitamente no braço. Bem forte até. E aguenta bem uma bela de uma pancada. Eu já fiz uns testes e ela aguenta. E o melhor por ser metal, dá pra consertar de novo. Dá uma aliada. A parte da lua fica embaixo e o metal fica por cima. Protege bem. É, valeu. Opa. Não, é, que se den. Não, é, que se den. Vamos, vamos.